Música Alunos da Universidade São Judas em Cubatão realizaram no último final de semana o primeiro mutirão de medicina da família e comunidade e o pontapé inicial foi com atendimento em dermatologia. De acordo com os membros do comitê voluntariado responsável pela ação, a fila de espera pelo atendimento nessa especialidade foi o que motivou os estudantes. Então a gente falou por que não, a prefeitura está aceitando uma faculdade de medicina, a gente acha que quando eles colocam uma faculdade de medicina aqui, a gente sabe que é porque eles querem alunos trabalhando no sistema, então falamos, vamos fazer projetos para a população, porque a gente sabe que a população precisa e tem muitos alunos, temos acho que 300 alunos da faculdade que querem trabalhar, que querem colocar a mão na massa, que precisam ganhar experiência, então a gente juntou o útil ao agradável e fizemos esse comitê, hoje sendo o primeiro mutirão, esperamos de muitos. A médica da família Carolina Aken é uma das supervisoras do mutirão e considera a iniciativa dos estudantes fundamental para a formação de bons médicos. Isso é muito legal de ver como eles têm essa capacidade de identificar o que está faltando, o que está sendo necessidade da comunidade e se mobilizar, se unirem como se uniram para estarem aqui hoje num sábado, em mais de 50 alunos aqui, para prestar para a comunidade o que está faltando, o que está sendo necessário. Então o mais importante é isso, exercer essa habilidade de entender o que está faltando e de se mobilizar para resolver. Nessa primeira ação, a comunidade escolhida para o atendimento foi o Pilões. Ao todo, 36 pacientes passaram pelas etapas de acolhimento, triagem e consulta com médicos e estudantes de medicina. O presidente do bairro também esteve no evento e comentou sobre a importância da ação. Isso é muito bom para a nossa comunidade, para os munícipes, porque a fila de espera, nós sabemos que é lento o atendimento. Então com essa ação da São Judas Tadeu, juntamente com esse grupo de voluntários, a associação e mais um postinho de saúde do bairro, que é muito importante, através do trabalho das agentes, nós conseguimos acelerar esse processo. Graças a essa ação. Então assim, para a nossa comunidade, para o nosso bairro, é de muita importância e muita valia. A dona Maria do Socorro é uma das que estavam há bastante tempo na fila e hoje, finalmente, conseguiu passar a fila pelo médico. Estou grata por ter conseguido, porque a consulta dessa é cara para pagar. Muito bom, né? Porque já há um ano esperando, né? E, bom, ela tinha melhorado da sintoma, mas voltou tudo agora, chegou na hora certa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti